E aí pessoal, beleza? Tamo aqui de volta com o Mad Max, como sempre jogando aqui no Xbox One, né? E mais uma vez, nesse vídeo eu venho trazer aqui pra vocês uma batalha de comboio aqui. A gente já fez duas batalhas, né? Uma era da campanha, que tinha que derrotar o Jim Green. E a outra a gente fez só pra diminuir a influência no território lá. Não lembro, acho que era do Jit. Aqui, deixa eu tentar destruir esse espantalho aqui. E a gente já tá começando a pegar o jeito da coisa nos... destruir os comboios aí do Scrotos, né? Ali já dá de ver a fumacinha, então... Fumacinha, como vocês já sabem, quem assistiu em outros vídeos, essas fumacinhas na pista aí é sinal que o comboio tá perto. E vamos ver se dessa vez a gente consegue derrotar eles com mais facilidade. Outras vezes a gente teve até que... Ah, é bom nível 3 aqui. Outras vezes a gente teve até que consertar o carro pra poder voltar a batalhar, né? Tava quase morrendo. E dessa vez vamos ver se os caras são muito fodas ou não. Parece que todos tem essa barrinha branca. Que parece que é tipo um escudo antes de chegar na vida ali do carro mesmo, né? Agora eu não sei se... São carrinhos complicados, né? O princípio parece que não. Vamos ver aí. O... O Magnum Opus aí, que é o... O meu carro tá basicamente a mesma coisa da... Da última vez aí, não deu muita diferença. Talvez uma melhoria ou outra aí, mas... Do motor ou alguma coisa assim, mas... No geral tá mesmo... Mesmo upgrade que ele tava no... Mesmo os upgrades que ele tava aí no vídeo passado, né? Então... A dificuldade aqui talvez seja... Vai contar mais tanto por tá pegando jeito aqui na... Na... Nas batalhas de comboio, quanto... Não sei se de um comboio pro outro também tem nível de dificuldade, porque... No mapa, quando você vai no ícone, não... Pelo que eu lembro, não... Não mostra nada de nível de dificuldade. Vai ser mais difícil, mais fácil. Igual acontece quando tu vai... Tu vai no mapa e tu seleciona um acampamento. Independente de qual acampamento for, né? Pra você tentar conquistar ele. Mostra o nível do acampamento lá. Quantas estrelas de nível de dificuldade. Então... Comboio que eu lembro, não tem esse negócio de mostrar nível de dificuldade. Talvez... Nos territórios que a gente desbloqueia depois, lá perto da Vila Gasolina e tudo mais... Talvez aqueles comboios lá... Sejam mais... Mais complicadinhos, né? Até porque, digamos... Pra você ter chegado neles... Você já teve que avançar mais na história. Então... Teoricamente, teu carro tá melhor. E daí já aqui no... No território mais inicial... Os comboios são mais fáceis. Talvez seja isso. Não tenho certeza, né? Como me parece, agora só deve ter um carro e... Não, tem dois carros, acho. Ó, menos um. E acho que deve ter mais um carro e aquele que transporta a gasolina. Que a gente tem... Ah, tem dois carros e aquele que a gente transporta a gasolina. Aí, ó. Tiramos. Esses carros aí... Teve nos outros vídeos... Vocês... Quem assistiu viu ali que... Eu me compliquei um pouquinho. Porque aqueles carros são bem blindados. Só que eles tem um tanque de gasolina na traseira. E... Se você... Dê um tiro... Se quer só um tiro, cara. Naquele tanque de gasolina... Ele já destrói, já morre na hora. Então... Muito melhor do que ficar tentando destruir ele batendo na lateral. Esses carrinhos aqui tem que ir batendo na lateral mesmo. Acho que é o jeito mais... Padrão de destruir eles aí. Se eu tivesse o Warpon, acho que nível 3 ou 4... Eu poderia arrancar a roda dele. Só que ainda... Meu Warpon é nível 2. Aí, ó. Mais um carro. Quase indo pra fita, né? Só tá faltando... Esse carro... E aquele... Transportador lá. O carinha tá tentando fugir. Mas volta aqui, meu filho. Vai dar uma batidona ali. Opa, errou. Volta. Aí vem devagarzinho também, ó. Passa, filho. Ah, certo. Isso. Agora vamos lá. Agora vai dar certo. Tentar pegar ele ali na frente, lá. Vamos ver. Usar um nitrozinho aqui, hein. Aí. Boa, garoto. Esse carro... É difícil tirar a vida desse carro, hein. Mas agora a gente já... Tá ganho praticamente, já. Porque não tem mais nenhum... Não tô vendo mais nenhum carro seguindo a gente, hein. Só esse aqui. Cortado esse aqui. É um saco de pancada, ó. Nem bate, né, gente. Só tenta fugir. Se bem que o meu carro tá quase... Destruído, já. Acho que mais umas duas batidas aí já fechou, aí. Alguma. Ah, talvez mais do que duas. Mas vai ser bem de boa. Aí, ó. Aí, ó. Mais um comboio... Destruído. Vamos ver qual que é a... Qual que é a decoração de capô. Que a gente desbloqueou dessa vez, hein. Aí, mais uma decoração de... Caveira. No outro vídeo também, sei de caveiras. Porque essa daí tem uns chifres ali, né. Parece ser chifre de... Sei lá. Que isso aí de bode. Que é essa porra. É... Mas é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo, ó. Valeu!